Vani Music, o céu novo, sempre Megabit, isso é uma hora da glória Sorriso na cara, olhar de quem ama E também é amada Esse anjo, esse anjo A mulher quando tá feliz Até beleza aumenta Fica bem poderosa Brilha o tipo das rosas A mulher quando tá feliz Até beleza aumenta Fica só bem gostosa Brilha o tipo das rosas Quando passa na rua Fica tipo a sovelar Ginga, ginga, pinta e pinta Tipo está numa passarela Quando chega em casa Já não olha as crianças Fica tipo apanhar o dinheiro Mas no fundo é mesmo som Não, não, não brinca com ela Não, não, não maltrate ela Não, não, não brinca com ela Não, não, não use ela Se não vai chozer na mulher Mais feliz do mundo Não guapa em menina Se ela é tua mulher Está acima de tudo Leva ela pra onde for Fica, fica ao lado dela Me dá carinho e atenção Quando ela estiver errada Me dá só mesmo a razão De uma mulher quando tá feliz Até beleza aumenta Fica bem poderosa Brilha o tipo das rosas A mulher quando tá feliz Até beleza aumenta Fica só bem gostosa Brilha o tipo das rosas Não, não, não brinca com ela Não, 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 não Nau, nau de ir lá